Fala, goleirada, tudo tranquilo? E hoje é o GK começando mais um vídeo, mais um joguinho pelo goleiro de aluguel. Novamente o time que eu joguei no domingo. Estou aqui na cidade de Edemar e vamos para o jogo, vamos ver o que dá, espero que te ganhe. O time dos caras toda hora lança, lança, lança. Fogging. As canções aqui, as canções aqui, as canções lá Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 0x0 0x0 Vai, filho, faz o nome que eu tô aqui ditando Pau, monstro Vamos cá, ah Onde você vai? Vamos lá, o rapaz Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 O que é isso? Acabou o jogo.